Vô, por favor, me dê um real. Eu fui suplente da Copa do Mundo. Me respeite. Eu sou suplente da Copa do Mundo. Rapaz! Fala, nação nordestina! Gol contra na área. Eu sou o Pedrão. Eu sou o Tamares. E estamos aqui mais uma vez essa semana pra passar um vídeo irado pra vocês. Hoje, uma lista um pouco diferente. Uma lista, digamos, curiosa, né? Que vocês não esperavam, eu acho. Jogadores que estão jogando na Copa do Nordeste e já foram pra seleção brasileira. Será que você sabe quem são todos os caras? Mas antes de qualquer coisa, deixa aí o teu like, se inscreve no canal, bate aqui no sininho pra você receber todas as notificações e agora a gente vai fazer vídeo toda semana até a final da Copa e depois aí, quem sabe, o que vai acontecer também. Eu espero que vocês não enjoem da cara da gente, porque depois também, aí a gente também não sabe, não sei, não sei, vai que e tal. Pá, vamos ver. 2008 é o ano. Hum. E esse rapaz foi convocado pra um amistoso contra a Itália. Quem seria isso? Mas ele já não é matou um rapaz assim. Hoje em dia não. Hoje em dia, com certeza não. Mas Léo Moura, que está jogando no Rua Botafogo da Paraíba, foi pra seleção e jogou contra a Itália em 2008. Léo Moura que jogou muita bola no Flamengo, aí do Flamengo, ganhou a Copa do Brasil pelo Flamengo, ganhou Libertadores pelo Grêmio. Pelo Grêmio. É verdade. Ele deu ganho pelo Grêmio. Pô, o Léo Moura tem um currículo invejável, né? Em 2008 ele teve a chancezinha dele na seleção, porém não foi uma chance muito duradoura, ele só teve uma convocação. Próximo nome é... Alguns conhecem como o cara mais bonito do Brasil. É, é um cara apresentado, né? Pô, presença, como a gente fala, o cara é presença. Rafael Sobres foi convocado sabe pra quê, Pedrão? Em 2006, logo depois da Copa do Mundo, ele foi convocado para um amistoso contra a Argentina, mas ele teve uma carreirinha um pouco maior na seleção. Chegou a jogar nove jogos. Jogou alguns jogos pela seleção. Isso aí eu tenho conhecimento. Você acha ele bonito? Ah, bonito ele é, porém, está tarde. Claramente é um cara com gol de Roque. Roqueiro, não é jogador padrão. E ele tem um golzinho pela seleção. Então é isso, vamos para o próximo. O próximo da lista, ele gigante, veio para o tricolor de aço também gigante. Exatamente. Também o Rodriguinho, em 2017, jogou um amistoso aí com a seleção contra a Argentina. Convocado sabe por quem? Convocado por quem? Pelo Tichola. Por ele mesmo. E não só comprovado por ele, nessa coisa do Guedes Guedes aí. Nesse jogador amistoso. Foi também chamado como suplente para a Copa do Mundo de 2018, que era uma informação que até então eu não sabia. Eu admito que não sabia, não lembrava dessa informação, porque a gente fica focado ali no plantel principal. Exatamente. Os três suplentes foram ele, Luan e Rodrigo Caio, mas pô, já imaginou você ser suplente de uma Copa do Mundo? É um bagulho que eu falaria para o meu filho. Fui suplente da Copa do Mundo. Parece cargo político. E ele no auge dos seus 57 anos, um garoto, não é mesmo? É, um garoto. Um garotinho. Um garotinho. Garotinho que fez muito sucesso no Brasil, em vários clubes. Fernando Praes. Aí vocês vão falar, ah, Go Contras. Go Contras, vocês estão viajando. Ele nunca foi para a seleção. Em 2016, ele foi convocado na seleção olímpica. Na época que ele tinha já 51. Ele foi como um dos jogadores que acima da idade olímpica, acima dos 23, obviamente. É, obviamente, porque ele já tinha mais de 23 anos, todo mundo sabe. E foi um desses jogadores. Aí, puxando já a sardinha aqui da seleção olímpica ainda, o Zeca, que ele jogou santo, jogou internacional, também fazia parte. Hoje ele está jogando a Copa do Nordeste. Eu gosto desse nome. Eu acho humilde. Pô, como é o seu nome? Eu sou o Gustavo. Pô, eu sou o Zeca. Tipo, um cara humilde. Um cara humilde chamado o Zeca. Tipo, Zeca é pagadinho. É, pô. Eu não conheço um Zeca, gente ruim. Mantendo a nossa lista fervendo de craques que já jogaram na seleção, viemos agora com Osvaldinho, muito conhecido também como Osvaldinho Gaúcho. Osvaldinho Gaúcho, eu gosto, é um malucuio muito bom para votar no Osvaldinho, que jogou dois amistosos aí contra Itália e Rússia, foi convocado. Quando foi que ele foi convocado? Em 2013. 2013. Olha, isso aqui ninguém lembrava, eu citei a seleção de 2006 há uns segundos atrás. Ah. Moraes, ele foi botado na lista do Dunga em 2006. A primeira lista depois da Copa. Dunga assume aquela coisa toda. Danos Moraes, que foi um craque. Cracaço. E agora ele está desfilando a sua qualipê que tem os gramados do meu dragão, do confiança, e vai ganhar a Copa do Nordeste. E agora uma menção honrosa de um cara que saiu agora há pouco do CSA, mas a gente quis incluí-lo, porque ele é um cara que é muito gente boa. A gente gosta muito, só esse critério mesmo. Não teve outro critério. O critério foi esse. É o Carlinhos, lateral esquerdo, bicampeão brasileiro pelo Fluminense. Foi convocado para a seleção brasileira quando, Pedrão, em 2012, o Carlinhos foi com a seleção. E mais uma menção aqui que já não é jogador, mas obviamente é técnico, né? Técnico do Fortaleza. Eu vou botar na lista também Rogério Sene. Isso aqui, mano. Você quer botar, foi campeão do mundo em 2002, inclusive, pela seleção, porque estava no plantel. Sim, sim. Pô, está no plantel e tem o Pio no mundo, não tem essa. E tem o está-da-long na seleção. Foi convocado a primeira vez em 97, tem 18 jogos disputados, tem o está-da-lí na seleção. Tem o está-da-lí na seleção. Então, quer dizer que não só técnicos, não só jogadores, mas também técnicos e jornalistas. Esse era o último da lista. Queria agradecer a vocês por estarem com a gente nesse momento maravilhoso. Esse vídeo foi gravado antes do Carnaval, espero que, na volta do Carnaval, esteja vivo. Eu também espero estar vivo, porque o Carnaval vai ser intenso no meu Nordeste. E é o seguinte, se você gostou desse vídeo, aquele esquema todo, deixa o like aqui, curte, compartilha, porque nossa Copa do Nordeste, com tantos craques de seleção como você pôs ver aqui, vai brilhar cada vez mais e nós estaremos acompanhando, não é não, Pedrão? É isso. E segue a gente lá no Instagram para você saber o que acontece por trás dessa câmera que você nos assiste. Vamos junto, rapaziada. Até mais. Beijo. Chapuleteio.